Olá! Hoje eu vou falar pra você da verdade sobre os cremes, a verdade que você não sabe e que ninguém te conta. Você vai ficar surpreso. Se você quer saber a verdade sobre os cremes, não saia daí! Eu quero contar uma coisa pra vocês que ninguém conta pra vocês e eu também não sabia. Mesmo quando eu fazia farmácia, eu não sabia. Eu só vim a saber isso depois de formada, quando eu fui me especializar em cosmetologia. Então as coisas que eu falo pra vocês aqui, gente, não são coisas de curiosidade, coisas que eu inventei, coisas que eu acho. São coisas que realmente eu aprendi na minha especialização. Eu sou farmacêutica e especialista em cosmetologia. Mas antes de eu contar pra vocês isso, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Toda semana eu dou informações lá no meu Instagram e são informações sobre saúde, beleza, bem-estar. Toda semana eu faço uma campanha onde eu bonifico a pessoa com um cosmético que eu produzo. Então é bem bacana. Mas voltando aqui, gente. Os cremes. Na Europa as pessoas usam óleos. No Brasil nós não temos esse hábito de usar óleos vegetais. A gente tem o hábito de usar creme. E é incrível como eu percebo que o brasileiro, a brasileira tem essa resistência. Às vezes eu falo bem de um óleo vegetal, falo que é pra pessoa usar na pele e existe uma resistência. Na Europa não é assim. Pra começar do clima e também de uma consciência diferenciada. Por que eu tô falando isso? Agora eu quero chegar no motivo principal. Todos os cremes vêm de uma cera, tá? Isso aqui é uma cera. Isso aqui, ele vai ser derretido, fundido e misturado com uma água. Como vocês devem saber, óleo e água não se misturam. Cera e água não se misturam. Se você pingar a vela, né? A vela tá acesa. Se você pingar num copo d'água aquela vela, ela não vai separar? Pois é, o homem arrumou uma maneira de unir água e cera ou água e óleo. Faz de oleose e faz de aquosa. Como que o homem conseguiu isso? De uma maneira artificial. Ele inventou o emulsificante ou tensoativo. E essa substância é uma substância química. Dificilmente uma empresa usa um emulsificante natural, porque é caro. Então, eu posso falar pra vocês. 99% dos produtos do mercado, né? São feitos com emulsificantes ou tensoativos sintéticos etoxilados, que vão causar aí um malefício pro meio ambiente e principalmente pra sua pele. Então, a gente, pra misturar uma cera, que é isso aqui, com água, a gente usa uma química. E aí você compra um produto lindo, branquinho, chamado de creme e passa no seu corpo, no seu rosto, achando que é a coisa mais maravilhosa da face da terra. O que a Dalissa faz, que é a minha empresa, é... Eu tenho esses cremes antigos? Tenho, porque eles são baratos e tem pessoas que querem comprar o barato. Mas, via de regra, eu não uso isso. Eu uso uma base, que ela é 100% certificada EcoCert. Ela é... chama-se Olive & Meal. Ela é uma base autoemocionante natural, né? Essa base eu consigo misturar com água e fazer esse produto aqui. É um produto, gente, que só o uso dele já resolve pra dermatite. É um produto rico. Ele vai ser um produto que vai fazer uma barreira, ele vai hidratar a sua pele naturalmente. Ele é 100% natural, vem da cera da Oliva Italiana e ele já é autoemulsificante. Só que esse produto, ele é mais caro, ele é mais sofisticado. É o produto que eu uso aqui na minha empresa. Na maior parte das vezes, eu posso falar que 90% dos casos eu uso esse produto nas formulações da Dalissa. Só em casos que o médico pede uma base Lanet, uma base Cold Cream, que são coisas erradas. Não são erradas. São coisas antigas. Aí eu vou usar uma base dessa. Mas via de regra, quando fica por minha conta, de formular pra um profissional, eu uso o Oliva em Mil. Tá bom? E também existem mil outras formas de você fazer coisas bem feitas e com produtos certificados. Vai dar consciência de cada profissional. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.